Graças a Deus! Como meu coração está feliz por estar aqui outra vez. É o nosso H11, a nossa vitamina de fé. Bem-vinda, bem-vindo! Nós continuamos numa série muito especial, Autoridade Espiritual. Responda-me, você acredita que há autoridade espiritual, autoridade de Deus na sua vida? Para que você faça uso dessa autoridade e ajude a mudar as coisas à sua volta? Você acredita nisso? Se sua resposta é sim, é positiva, Então, você é uma bem-aventurada, você é um bem-aventurado. Você está seguindo a caminhada de uma forma correta. Precisamos pensar bastante sobre isso. Faz parte da dinâmica espiritual da nossa existência, que não pode ficar estagnada, mas precisa crescer cada vez mais. Hoje, nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho, Evangelho de Mateus. Vamos ao capítulo 26. Que texto incrível este! Esta aqui é uma parte muito preciosa na história do sacrifício de Jesus. O início do seu sacrifício, o início de sua jornada, que culmina com a cruz do Calvário. Desde criança, vou confessar a vocês, desde criança, esta passagem aqui, ela tem um marco muito especial na minha vida. Eu costumava ajudar a minha mãe a fazer alguma coisa ali próximo, assim, da Páscoa. E pensava muito sobre essa passagem aqui. Olha só. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Eles disseram, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebeduio, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes, então, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai! Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para olhar. Meu pai! Se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos! Levantem-se e vamos! Jesus estava pronto depois de três vezes orando. Depois de três vezes fazendo a mesma colocação ao seu pai. Jesus está pronto. Por quê? Porque ele descobre qual era a vontade do pai. Você consegue entender isso aqui? Absolutamente Jesus está desejoso de encontrar a vontade do pai. Jesus não queria deixar-se levar por sua intenção, por sua boa intenção, ou vai ser algo interessante, eu mesmo ser sacrificado na cruz? Então tá, eu vou lá. Não! Jesus não quis agir desta forma. Ele quis conhecer qual era a verdadeira vontade do pai. Muitos interpretam de uma forma esse texto. Imaginando que Jesus estava com medo da cruz. Imaginando que Jesus estava até com vergonha de ser sacrificado. Mas que vergonha! Aquele que se dizia o Messias, aquele que se dizia o mestre, o mestre, o filho de Deus, agora morrendo na cruz, pregado na cruz entre ladrões. Que vergonha! Muitos imaginam que Jesus estaria sentindo uma vergonha de ter que ir à cruz. O mesmo medo, como falei. Mas não. A batalha que Jesus enfrentou no jardim do Getsemane foi uma batalha para descobrir qual era a perfeita, a boa, a agradável vontade do seu pai. Jesus estava desejando profundamente descobrir qual era a vontade de seu pai. E o que representa isso? Esse desejo profundo de descobrir a vontade do pai é submeter-se à autoridade do pai. O que mais Jesus desejava era cumprir a vontade do seu pai. Era fazer aquilo que seu pai desejasse que ele fizesse. Portanto, Jesus estava submetendo-se à autoridade do pai. Quando o cálice e a vontade do pai se tornam uma só coisa, então estamos prontos. Prontos para fazermos diferença na terra. Prontos para sermos uma grande bênção nessa terra. Entenderam? O cálice e a vontade do pai se uniram. Então, pela terceira vez, Jesus orou. Passa de mim este cálice, se for possível. Por quê? Porque ele queria verdadeiramente a vontade do pai. Alguém já disse. Neste momento aqui, Jesus viu você. Neste momento aqui, Jesus viu-me lá. Orando esta oração, Jesus nos vê como resgatados, como redimidos através do seu sacrifício. Então ele diz, pai, pai, Então que seja a tua vontade, pai. Eu não quero ser engrandecido por ter ido morrer numa cruz por minha própria vontade. Não, pai, eu não quero. Se for possível, passa de mim este cálice. Eu não quero este marco para sempre na humanidade. Se for possível, passa de mim este cálice. Mas não foi possível. A vontade do pai era exatamente esta. Que Jesus fosse levado à cruz. Que Jesus fosse pregado à cruz. Entre ladrões. Este era o desejo do pai. E Jesus estava disposto a submeter-se à autoridade do pai. Esta passagem do início desta jornada de Jesus para a cruz traz para você e para mim algo tão real, tão especial. Ou seja, a lição de que o desejo pleno de nos submetermos à autoridade do pai precisa existir em nós. O mesmo sentimento O mesmo sentimento que Jesus teve. O sentimento de submeter-se à vontade do pai. A autoridade do pai. Vamos orar? Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Porque teu desejo tua vontade foi esta. Que Jesus, o teu filho amado, fosse à cruz. Fosse pregado na cruz. E fosse oferecido em sacrifício por nós. Portanto, Senhor, eu quero te agradecer profundamente por este momento tão exclusivo, tão especial. Obrigado por esta lição estar aqui na tua palavra. A lição de nos submetermos à tua autoridade, Senhor, e que trará um resultado tão positivo, tão especial. Meu pai, em nome de Jesus nós oramos te agradecendo. Ensina-nos a nos submetermos à tua gloriosa vontade. Amém. Graças a Deus, né? Coisa tão boa. Olha só, eu gostaria de fazer uma sugestão a vocês. Vocês que gostam de estudar a palavra, você que gostaria de aprender mais da palavra de Deus, entre no site encontrocomapalavra.com Bem assim mesmo. Tudo juntinho. encontrocomapalavra.com Você vai ver. Há uma oportunidade maravilhosa para você estudar a Bíblia com este curso tão especial que somos completamente envolvidos. Encontrocomapalavra.com Que Deus abençoe todos vocês. Até amanhã com mais uma H11. beijo O que Deus é um